Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terraplano Evidências Ali, aqui e nesse vídeo vamos dar uma olhadinha aqui numa parada sinistra, meus amigos. Olha isso aqui, tá? É uma tradução, então qualquer errinho aí já agradeço pela sua compreensão, então vamos lá. Foto de um demônio Yoda de Menly P. Howe, maçom de grau 33, um esboço enciclopédico da filosofia maçônica hermética cabalista e rosa cruz simbólica. Eliphas Levi, maçom de grau 33, o famoso ocultista britânico, é retratado aqui conduzindo um ritual de conjuração demoníaca, invocando um demônio, Mephistófeles, também conhecido como Yoda, em nosso espaço-tempo. Descarte isso aqui, que é bobagem, tá galera? A cultura vem do culto, filmes e músicas são usados para doutrinação. Hã, mais uma que a gente aprende, hein? A palavra cultura vem de culto. Hã, oculto. Hã, interessante saber disso. Hã, o diretor de Star Wars, George Lucas, é um maçom lusferiano de alto escalão. Ele fez o demônio Mephistófeles, também conhecido como Yoda, um ícone da cultura pop, enquanto fazia milhões acreditar em uma suposta força universal que elimina Deus. A cabala é o antigo misticismo judaico. Isso aqui tá errado, tá galera? Hã, a cabala não é judaica. Ser judeu é algo completamente espiritual. No momento que tu deixa de seguir a Torá, tu não é mais judeu. Tá? Então, isso aí é misticismo, ocultismo lá do Oriente Médio, lá dos israelenses. Nem toda israelense é judeu. Uma forma de necromancia e adoração de espíritos demoníacos por meio da magia negra. Esses espíritos demoníacos são aproveitados para poder, poder das trevas. Proibido por Deus, junto com a consulta a estas pessoas. Levítico 19, 31. Não cuideis. Vamos dar uma conferida que está correto mesmo aqui esse versículo. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos. Pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Criador, o Deus de vocês. Bá! É, meus amigos. Deus proíbe essas coisas, né? Muitas pessoas procuram conhecimento na escuridão e não encontram a luz. Fica a dica, né? Então, a força de doação na Kabbalah é chamada de Criador. O falso Criador. Então, dentro desse ensinamento oculto da Kabbalah, existe uma força que eles chamam de Criador. Mas é o falso Criador. E daí eles usam aquela famosa frase de Guerra nas Estrelas. Que a força esteja com você. Se ligou, galera? Isso é uma maldição. Aquele filme amaldiçou muita gente, né? Então, que a força, o falso Criador esteja com você. Olha só, hein? Star Wars trazendo o demônio Mephistófeles e Yoda e a força, falso Criador, para sua casa através da Hollywood satânica. Então, veja nesse livro. Assim, galera. Tem um PDF de um livro que fala sobre tudo isso aí. Sinais secretos, né? Códex mágica, sinais secretos, símbolos misteriosos e códigos ocultos dos Illuminati. Assim, galera. A gente tem que pesquisar o básico para ficar longe disso aí e não cair no engano, tá? Eu não recomendo pesquisar isso aí. Eu não recomendo, tá? É melhor pesquisar a Bíblia, galera. É melhor estudar a Bíblia. Vai por mim. É melhor estudar a Bíblia, né? Então, aqui tem um... Aqui tem um... Como eu falei, muitas pessoas procuram conhecimento nas trevas e não encontram a luz. Então, é melhor ir direto na luz, na Bíblia, né? Então, aqui tem um relato de uma moça, tá? Olha o que ela escreveu aqui. Acabei de nomear meu gatinho preto mágico Metistófeles. Caramba, ela colocou o nome do gatinho dela de Metistófeles. O nome do capeta ali. Eu o chamo de Magic. O meu bebê tinha tanta sabedoria em seus olhos, espírito e essência, que eu a chamei de minha Yoda por anos. Então, aqui ela fala que ela chamava a filhinha dela de minha Yoda. Eu também diria frequentemente. Deixe a força estar com você. Como somos e como eu fui enganados como um orangotango no crack. Inacreditável. Raven White Dove. Pesado, hein? Pois é, galera. Sinistro. Nada que vem dessa gente aí, dessa cultura, desse culto à bola, desse culto satânico aí, desse espaço ficcional. É coisa boa, né? Então, aqui, né? A gente tem aí, ó, o cara, aquele demônio Yoda, né? Metistófeles, né? Em cima do cara ali, ó. Pá! Os globalóis estão lascados, hein? Tem que orar aí, galera. Vocês do Globinho aí, vocês estão, olha... Vocês estão ferrados espiritualmente. Vocês têm que buscar Jesus aí, buscar Deus, galera, né? E também tem aquele sinal que eles fazem, né? Isso aqui representa, né, o rosto de um bode, galera, esse sinal. Dei, aqui, tu tem a orelha dele, tá? A orelha com o dedão e os dois chifres, né? Tanto é que eles têm também a orelha de bode ali, ó. A orelha de bode ali, ó. Eles faziam isso no filme com uma orelha de borracha representando a orelha do bode ali, ó. Puro ocultismo, hein? Pois é, globalóis, vocês são bem cultos, né? O Globinho de vocês é bem cultural. Bem culto. Bem cultural. É... Sabemos de onde que vem essa palavra culto agora, hein? De cultura. É... A cultura de vocês é bem culto mesmo. Bem oculto. Então está aqui, galera, tá? Essa matéria de Raven. O sobrenome é impronunciável ali, né? E está aqui o momento que esse maçom Eliphas Levi, de grau 33, eles fazem rituais, com certeza ali, com sacrifícios humanos, né? Pra trazer no local ali, alguns demônios. E esse demônio, né? Metistófeles, apareceu pra eles, tá? Olha lá o que tá lá no fundo, galera. Olha lá, ó. Olha o que tá lá no fundo. É... Ele mesmo, né? O capeta aí, o bodezinho dos Globaloids aí, né? E daí, se manifestou pra esse cara aqui. E o Jorge Lucas, né? Que criou o Guerra nas Estrelas, né? Ele também era... Né? Maçom de grau 33. E ele colocou esse demônio nos cinemas. Olha aqui ele, ó. Se ligaram agora? Pois é, galera. Pois é. Bah! Sinistro, hein? Pois é. Atrás dessa cultura deles aí, tem o ocultismo. Cultura, ocultismo. Eu não desejo o que... Eu não desejo pra ninguém o que espera esses caras aí, velho. Não desejo pra ninguém o que espera esses caras aí. Se eles soubessem o que o engano do globo vai trazer pra vida deles. Bom, é só ler Apocalipse, né? É só ler Apocalipse. Então, terraplanistas mais antigos, já sabendo isso aí, mas tem muita gente entrando no canal. Muita gente nova, né? Que a gente tem que passar, né? Esse alerta aí pra eles, né? Então, galera. A gente vai ficando por aqui, né? Quanto mais a gente pesquisa, mais coisas a gente encontra aí. E a gente vai continuar pesquisando aí. E sempre trazendo coisas novas. Mantendo o canal aí atualizado com vídeos todos os dias, né? Pra vocês aí. Certo? Então, espero que tenham gostado. Se puder compartilhar e fortalecer aí o canal com seu like, agradeço demais. Muito obrigado pela sua presença. É sempre muito agradável a sua companhia. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!